O time do Flamengo comandado por Mr. Krakenel está indo muito bem, obrigado. O time está avançando fase após fase e agora chegou às quartas de final da Copa do Brasil, onde vai encarar o time do São Paulo. E no chaveamento, o primeiro jogo vai ser fora de casa e logo na sequência, senhoras e senhores. Tem o jogo da volta, onde vamos, obviamente, jogar no Maracanã e ainda tem a estreia na Libertadores da América. Não dá para esconder de ninguém, obviamente, é o nosso foco principal, é o que a torcida rubro-negra tanto quer. Último episódio, buscamos o nosso primeiro reforço, o garoto Ângelo tem um futuro gigante. E falando em futuro gigante, o Bruno Henrique já está para se aposentar em breve, mas não, véi. Mas nem a pau que a gente vai vender um dos ídolos rubro-negros. E aí no Mercadão a gente já fez uma limpa maneira no time, só falta conseguir vender o Davi Luiz. E não desistimos do Montiel. A janela fechou, mas a gente pode tentar o cara para assim que abrir novamente ele chegar. O valor, mano, que está pegando. 49 milhões a gente não tem para pagar a multa do cara. Mas aí vocês estão ligados, né? A gente tem opções aqui para oferecer nessas trocas. Então vamos oferecer o Varela e mais uma boa grana, cara. O Varela e mais 41 milhões, fechou. É o valor que ele tem e a multa recisória. Negociando direto, o Montiel ainda não está muito afim. A gente dá 3 anos, mas olha o que pega, cara. A gente não tem a grana do salário. Porém, vendendo ali e negociando com o Varela, vai sobrar dinheiro em caixa. Então vamos oferecer para eles... Ai, 11. Eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. A 10 e 200. Vamos deixar 10. Montiel, o Varela não deve ser muito salariado nesse time. Elenco rubro negro que vem para cima do São Paulo no Morumbi para o primeiro jogo das quartas. É esse aí da tela. Força máxima. A gente não poupou ninguém. E para você que está curtindo a série, vem de voadora, mas com vontade. Dá uma voadora maneira nesse like. Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E quer curtir esse patch? Toda essa atmosfera, esses gráficos incríveis com todos os estádios que você possa imaginar. São mais de mil. Desde estádio para o Grêmio Novo Horizontino, até o estádio do Real Madrid, o Novo Santiago Bernabeu. Tem de tudo, irmão. Adquira agora. Link da descrição é o patch 100% atualizado para a PES 2021. E nessa mesma lista, desse único link, tem mais o patch para o PES 2013, para o PES 2017, para a EA FC 24. Tem de tudo que você imaginar. E os option files mais atualizados do Brasil para a galera dos consoles. Flamengo vai jogar no neutro aqui diante do São Paulo e já vamos na primeira buscada, hein? Arrasca tocando no Pedroca. Adiantou Luiz Araújo, já viu. Nossa, eu vi passando ali, cara, o Wesley. Só que aí veio marcação, atrapalhou tudo. Mengão tem posse de bola. Vai Pulgar. Vai de tabela. Vai de novo. Toca na frente. Errou um passe o Eric Pulgar. Volta de novo para o Mengão. A gente botou o Gerson no banco, né, para o Pulgar vir a ser titular. Wesley limpou e foi falta. Vamos ter um chuveirinho aí na grande área. Na bola o De La Cruz, hein. Tentar meter essa bola queimando ali na grande área. Quem é que sobe? O Arrasca. Eita, tocou estranho. Defesa afastou o Pedroca, pega a sobra. Já toca no Gabi. No Arrasca, aliás, dele para o De La Cruz. Uh, que defesaça, mano. Espalma o goleiro do São Paulo. Essa rede nesse estilo também é só no Google's Pet. Esse pet aí do PES 2021, 100%. Vem bola sobrando. Vai pingar para o gol. Tentou bater. E a arbitragem já está parando o jogo, mano. Está dando falta. Vamos recebendo essa posse de bola. Protege o Arrasca. Recebe. Pode dar em gol. Tentou ganhar ali. Rames Rodrigues só aqui para ele marcar. E comeu mosca. Marcou e comeu mosca. Flamengo recupera. Bola no Pedroca. Adiantou ela para o Luiz. Ah, meu Deus. De La Cruz estava numa banheira daquelas. Mas São Paulo tentando ataque ali. O Patrick meteu bola na área. Tira a defesa rubro-negra. Voltou com... Nossa Senhora, meu pai sagrado. Eu sei que vocês estão doidos para ver bola balançar nessa rede lindona aí do Morumbi. Mas, mano. Quase que deu ruim, hein. Bola desviou no Fabrício Bruno. E estava o Rossi para mandar para escanteio. Tem bola no Luiz. Luiz Araújo para o Pedroca. Adiantou ela para o BH. Voltou o lance. É o Mengão pressionando. É o Mengão martelando. Bola para o Wesley. Vai para cima deles o Wesley. Capricha, garoto. Tentou passar e foi falta. Foi nada, velho. O que que está marcando, mano? Falta para o Mengão. De La Cruz na bola. Mandou o rasante. Arrascaeta. Defendeu no rebote. É graça. É do Mengão. É gol do Flamengo. Mister, craque, neo, mascarado. Vai a loucura. A jogada. Defendeu. Rebote. Bela Cruz e arrasca. Os pensadores. Ninguém imagina que a gente vai cruzar uma bola pela meia altura, né. Para alguém chegar antecipando e batendo. Tem o São Paulo tentando o golzinho do empate. O Wesley não passou. Passou. Bica para frente. Não consegue. Pablo Maia pode dar em gol. Bateu em cima. Explode no chute do Rames. Acertou mais uma bolada ali na nossa defesa. Mas olha só que maneiro a rapaziada ainda com o vestiário. E o Mengão na frente. É o seguinte, mano. Eu mantive o Luiz Araújo ali para ter esse primeiro tempo. Mas a seta para baixo mata ele. Vamos botar o garoto Ângelo. O BH também está certo um pouco para baixo. 25%. Aí, velho. Aí a gente pensa duas vezes. Não. Temos a opção do Cebolinha. Está mais seta para baixo ainda. Mas para jogar um tempo está de boa. Está nada. Eu vou botar o Gabigol para jogar ali na esquerda. Está tentando. Tira daí, meu filho. Não brinca, não. Está maluco o Wesley. É escanteio para o São Paulo, rapaziada. O Lucas entrou em campo, hein. Luciano. Vem bola. Luciano saiu. O Lucas está em campo. O cabeção ali. Gol do São Paulo. Cara, gol do São Paulo, velho. Logo no início do segundo tempo. Batida ali. O Rossi chegou a tocar nela. Mas não tem como, né. Não dá para pegar. Bola perigosa. Fabrício Bruno tira. Léo Pereira. Vamos lá, Léo Peneira. Ah, ele tocou. O Arrasca. O Arrasca dominou. Chamou no Pedroca. Vamos, Mengão. Caprichar essa. Faz o cortar a luz. Não, Jumento. Está na tua frente ali. É um jogador do São Paulo. Pablo Maia. Já pega ali o Fabrício Bruno. Toma. Essa posse de bola vem disparando. Vamos que vamos. Adiantou lá na frente. O Pedro domina. Tem bola. Mais uma para o Ângelo. Vai chegar. Não chega. Está marcado. Cara, tem mais uma bola. Olha o Lucas de novo. Ele deu uma casquinha no gol do escanteio. Está aparecendo ali para atrapalhar de novo. Vai Flamengo. 2-3 de acréscimo. Aí segura o Ângelo. Esperou. Eu dei a 8 para o Ângelo. Esqueci que ela era do Gerson. Mas o Gerson está no banco mesmo. Que se dane. Vai botar essa bola na frente. Ângelo. Esperou. Voltou ainda. No lance com o De La Cruz. Mas o Pulgar pode experimentar. Dali solta uma cacetada. Mas pegamos embaixo demais. Fim de jogo no Morumbi. Não está ruim não. A gente consegue um empate aqui para decidir no Maracanã. Uma vitória simples. A gente vai. E essa mulher está parecendo a Leila Pereira. Negociações fracassaram. Montiel não quis aceitar a nossa oferta salarial. Então vamos ter que ficar quietinho com eles aí mesmo. E esperar uma venda para o Varela. Vamos lá então. Maracanã lotado. O jogo da volta para ir para cima do São Paulo. 1x0. Já está de bom tamanho. Tem bola tocada aí. Ferreirinha já deu tapa no Caleri. Bateu para o gol. E é isso aí moleque. Vamos Rodrigues. Bola parada. Quem é que tira? Meu Deus. Em cima da linha. Ele deu gol. Já tinha passado, mano. Já tinha passado da rede. Bora time. Já trabalha essa com a Rascaeta. Traz ela para o meio. Pode dar em gol. Bateu. Bateu para fora. Vem ali o Luiz Araújo. Adiantou essa bola para o Pedro. Passagem na moral para o Bruno Henrique. Vai sair na cara do goleiro. Vem, vem, vem. Bem quente goleiro. Defendeu. É do Mengão. É de Bruno Henrique. E empatamos a decisão. Só vai. Olha a jogada. Pedroca. Dele para o BH. Do BH para o fundo da rede. Mandamos de cobertura. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Na moral, rapaziada. Olha só o gol do São Paulo, velho. Jogada ali o toque. Aí o domínio. Luciano para o Caleri. Eu jurava que o Caleri estava impedido. Chama o VAR. O VAR tem que checar esse lance, mano. Para mim, Caleri banheiro, hein. Vamos olhar o lance, ó. Momento do passe. Não estava, não. Não estava, não, cara. Nossa, velho. O Arrascaeta estava dando condição. Aí tem bola cruzada na área. Vem perigosa. Tentou tirar. Tiramos. Só vai no rebote, moleque. Vamos tocar essa para frente. Vem ali o Pedro. É naquele esquema. Tabelinha marota. Vai de novo. O Flamengo joga. O Flamengo joga. E agora passou Luiz Araújo. Agarrou o pé. Luiz Araújo agarrou o pé. Conseguiu o tapa ainda no Ayrton Lucas. Ah, desgolaçou. É gol do Flamengo. Ayrton Lucas. Ah, mano. Wesley. Luiz Araújo. Quase que não deu para a gente chegar. E o biquinho com o Ayrton Lucas. Para deixar tudo igual de novo por enquanto. Disputa de prorrogação. Vamos dar uma visualizada aí no nosso time. Quem é que está mais morto desse time? O Pedro está mais cansado, velho. Eu vou botar o Gabi. Vem Gabi gol ali no time. O Ângelo. O Ângelo está piscante. Vamos tirar o Luiz Araújo e botar ele. E é isso aí. Lateral rubro negro já batido. Bruno Henrique. Nossa, tem espaço de sobra. O São Paulo marcou muito atrás. Marcou e deixou o Bruno Henrique sozinho. Balão para frente. Sobrou de graça. BH 27. Marcação dá uma apertada. Bola no Ayrton Lucas. Tem espaço. Cruzou para o Gabi gol. Ele não é bom de cabeça, né? Mandou longe ainda. Mais um chutão, ó. Pressão do Flamengo, rapaziada. A gente vai para cima. A gente não quer disputa de prorrogação. A gente quer vencer a Sanabola. O Bruno Henrique, mano. Tirou o chute do Ângelo. Bola sobrando no Wesley. Aí o Mengão vem. De La Cruz. Dele para o Ângelo. Tem espaço para carregar, moleque. Vamos trazer essa. Vai, Ângelo. Solta a bomba. Mas com o pé tortinho. Aí vem uma rasca. No pique do moleque doido. Bola fechadinha. De La Cruz. É gol do Flamengo aos 41 do segundo tempo. De cabeça. Sem chance. A gente vira, vira, virou o jogo na reta final. E agora o São Paulo vai para a última bola. Quem sabe? Cinco minutos de acréscimo. Todo mundo marcando. O Fabrício e o Bruno tira. O Mengão pode encaixar o contra-ataque. De La Cruz bate e ela para o BH. E não sobra para o Gabigol. Pode acabar, Juizão. Complica a nossa vida, não. Ele vai deixar mais um lance. Tem bola no Ferreirinha. Acompanha o Léo Pereira. Vai para o cruzamento. Passou o Rossi do céu. Espera a bola no chão, mano. Quase deu ruim. Mas a gente avança para as semifinais. Eliminamos aí o time do São Paulo. Cara, 41 minutos de La Cruz. E aquele pique, mano. Olha só o chaveamento. Passou o Grêmio. Passou o Mengão. Passou o Fluminense. Eliminou ali. Nossa. Perdeu 2x0 o primeiro jogo. 4x2 o segundo. Passou também o time da Ponte Preta. Ali está mostrando o Fluminense e gols feitos. Mas foi no tempo normal nos pênaltis, aliás. Porque os caras colocaram isso no patch. Se a gente empatar 1x1 o primeiro jogo, 2x2 o outro. Na versão original do PES, tem o critério de gols marcados fora. Mas na vida real hoje, não tem. E os caras do patch conseguiram fazer isso aqui. E olha só. Vamos encarar o time do Grêmio. Do outro lado, vai ter Fluminense versus Ponte Preta. Que surpreendeu bastante. E está aí o Mascarado Nel falando com Arrasca. Dando um tapinha no ombro do Arrasca. E o Marcos Braz com inveja. Olhando só de longe. A gente está dando aquela entrevista. Porque vai começar a danadinha. A safadinha, a sapequinha. Libertadores da América. Enquanto a gente tenta acumular uma grana maneira. Tem uma notícia ruim. Machucou o BH. 6 jogos fora. Então vai o Cebolinha no lugar dele. O time está bem fisicamente. Bora encarar o time do San Lorenzo. Vamos lá então. Dá aquela respirada. Base cone tem bola. Tem bola rolando. Para cima do San Lorenzo. Primeiro jogo é no Maraca. A gente sabe da responsa de começar vencendo bem em casa. Luizão. Luiz Araújo volta ela ali meio que na fogueira. Pulgar trabalha com o Delacruz. Ajeitou para o Arrasca. Pode carimbar. Preparou. Ficou marcado. Deu tapa no Ayrton. Passou o Cebola. Cebolinha. Linha de fundo. O Mengão bota o San Lorenzo na roda. Vai tocando. Vai trocando o passe. Sobrou no Eric Pulgar. Vai carimbar. Que isso, mano. Mais tatuado que tudo. Eita, Eric Pulgar. Danadinho nesse chute. Meteu a direitaça na bola. E o goleiro teve que trabalhar firme. Bola adiantada no Cebola. Cebolinha para o Luiz. Luiz Araújo no Pedro. Calcanhar para o Cebola. Abreu no Ayrton. 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 Lucas para o Pedro. Está tirando, mano. Está tirando, velho. Vai o Mengão malvadão de novo para o ataque. Aqui o Pedro domina. Delacruz devolveu ela no Luiz Araújo. Wesley. Vamos, Mengão. Ih, foi nada. Levanta. Vai, moleque. Corre aí, Delacruz. Na entrada da área. Eu estou querendo chutar o time do San Lorenzo. Não dá espaço. Os caras marcam tudo. Olha só como eles estão na pressão ali da nossa saída. O time vai tocando. Agora sim teve espaço. Arrasca. Eita. O negócio é chutar, mano. Não meter chuveirinho. Porque olha a quantidade de jogadores do San Lorenzo que estão cercando a grande área. E não deixa a gente chegar mais nem a pau. Vamos lá, Pedroca. Na direita e na canhota. Tocou para o Luiz Araújo. Tem bola na área. Para fazer, para fazer. Para fazer, para fazer. É gol do Flamengo. Ele direto da turma da Mônica. Vai meter um a zero para o Malvadão. O Mengão é Malvadão. Pedro toca, Luiz Araújo. Olha aí o Cebolinha. Bota na rede. Vamos lá, Luiz. Luiz Araújo. Tapa para o De La Cruz. Aí o Arrasca. Já olha. Já vem no capricho. Vai bater no gol. Rolou. Cebolinha. Cebolinha. Eu acho que não dava. Ou será que dava? Não dava. Não dava. Não é gol do Flamengo. Não tem impedimento. Vai que vai, Flamengo. Vai que vai, Malvadão. Cebolinha está cruel, hein? Ele está querendo botar o BH no banco de vez. Depois que voltar da lesão. Mano, eu jurava que ele ia dar impedimento. Aí o VAR vai checar o lance. Vamos lá com imagens do VAR, rapaziada. O VAR checando o lance. Hum, rapaz. Ih, sei não, hein? O VAR errou, rapaziada. O VAR não chamou o árbitro. Está checando o lance e não vai chamar o árbitro. Cebolinha está muito. Mas está muito impedido. Não. O juizão não entendeu nada. Mano, que jogo. Que gol roubado. Galera que não é flamenguista aí vai começar a falar que é o VAR-mengo. Mas dessa vez, é, não tenho o que dizer, velho. Nossa. Mas está muito impedido. O Arrascaeta. O zagueiro do San Lorenzo não tocou. O árbitro imaginou que bateu no zagueiro. Mas não, ó. Foi direto nos pés do Cebolinha. E pá. Manda seguir. Caraca, velho. Que loucura. Olha só. Mano, não tinha ninguém. Ele está impedido mesmo. E o San Lorenzo tenta voltar para o jogo nessa bola. Mas os caras, mano, vão chiar até não querer mais. O VAR não chamou, cara. O VAR ali não chamou o árbitro. O VAR aqui é só de enfeite. Vai bola ou será que não tinha VAR? De repente não tinha, né? Outro dia na Libertadores não tinha. Vai sobrando o Luiz Araújo. Carimba. Que é top. Esse gol não vai fazer falta. Até que se anulasse. É gol do Flamengo. 3 a 0. San Lorenzo estava com a marcação certinha, mano. Mas agora abriu a peneira. Perdeu essa bola do Pedro. A defesa ficou aberta. E o Luiz não perdoa. Aí vamos recuperando essa bola, moleque. Só vai. Tem opção à frente. Tem o De La Cruz trabalhando o lance. O lance é maneiro. Vai adiantando. Ayrton Lucas já olhou para frente no Cebolinha. Protege e rola. Luiz Araújo já olhou a passagem do Wesley. Deixou para o Pedroca. Ai, muito forte. Saída errada ali do San Lorenzo de novo. Luiz Araújo pode bater para o gol. Se dá espaço, a gente manda. Aí tem bola tocada. Vai chegando. Wesley passa batido. Está marcando. Está em cima. Está naquele pique do moleque doido. Vai ter bola ali na linha de fundo. Tentou passar. Não passou. Ainda sobra. Toma Silva. Adiantou ali para o Gonzalo Maroni. E a gente pega e vai. Ah, falta. Tem bola. Tabelinha. Passagem. Linda, linda, linda. Vai pintar mais um. Cebolinha para o Pedro. Passou dele, velho. Passou do Pedro. Malvadão na bola. Arrascaeta. Arrascaeta meteu essa sub. E o Pedro voltou. Fabrício Bruno. Que isso, goleiro. Que isso, goleirão. Não sei se vai dar tempo, mas vamos botar ali o Gabi no time, cara. Vamos botar o Ângelo também, que está novamente seta piscante ali no meio. Eu quero fazer gol. Vou botar o Carlinhos. Vamos jogar com quatro atacantes, irmão. Carlinhos merece mais chance. Braçadeira vai para o Gabi, obviamente. Gabi gol de Braçadeira e Dela Cruz armando. Vamos tirar o Wesley também, né? Está mortinho, coitado. Mas no lugar dele, é, só tem esse, né? É o Varela e o Vina no lugar do Ayrton Lucas. Maracanã está lotado, galera, querendo um gol do Gabi. Vem o Gabi gol, fintou, botou na frente, lindo lance e bate. Zagueiro danado. Ai, já estava preparado para o chute. Bola lançada, não tem impedimento não, hein? Vai, Léo Pereira. O Carolina passou batido. Recupera, garoto. Não, não, não. Não é assim. Vai deixar limpar, limpou. Bateu, bateu em cima. E o Mengão tem um contra-ataque. Carlinhos manda para o Gabi. Gabi já olha na ponta o Cebolinha. Dominou uma bola numa paulada doida. Mas seguiu. É, Mengão. Carlinhos, fintou. Está pedindo. Pulgar, Eric Pulgar. Vai, Léo Paceio. É gol do Flamengo. Quatro. Quatro a zero. Quatro a zero. E aqui, fim de papo, mano. Mano, jogamos muito. Teve o Varmengo. E eu posso falar Varmengo, porque eu sou flamenguista de verdade. Então, vale a zoação aí quem não é flamenguista e está curtindo a série. Mas, realmente, né, mano? Foi muito roubado esse segundo gol nosso. E aí, o Milionários também estreou com vitória, mas um a zero só, né? Isso é o nosso grupo. Vamos tentar ficar ligado nos próximos jogos. Tem, tem, tem muito mais brasileiro. Botafogo no grupo do River. São Paulo perdeu no grupo ali, o grupo oito. O Fluminense também, caraca, os brasileiros perdendo. Palmeiras venceu. E é só isso, né? Tem o Galo também que perdeu no grupo quatro. Já temos o adversário, então. Semifinais, gente, do Grêmio. Isso aí é no próximo episódio, irmão. Vai sair faísca. Se está curtindo a série, deixa o like, apoia ela para a gente ter mais de 100 episódios. Fazer esse time ser o melhor do futebol mundial. Superar o Real Madrid. E no link da descrição, o único link, tem uma lista completa com os melhores patches e option files para os jogos de futebol. E se você tiver um option file maneiro, mas não tem o jogo, tem o jogo aí também. E tem os melhores patches do planeta Terra, irmão. Confira esse link, vale muito a pena. Tamo juntoço e até a próxima.